... do Silva, entrega pra Luiz Ricardo, Luiz Henrique na cara do gol, Ribamar, GOOOOOOOL! ... Lindoso na entrada da área, esticou na direita, Ayrton no cruzamento, a bola forte, olha a sobra, GG de primeira, pegou no peito, GOOOOOOOL! Sétimo escanteio a favor do Botafogo, nenhum do Fluminense no jogo. GG no cruzamento, a bola vem na pequena área, GOOOOOOOL! Bola muito curta, chance agora do Botafogo então de pegar a defesa do Atlético fora do lugar, passe milimétrico à frente, o goleiro saiu, foi driblado, o Everton pintou o gol, GOOOOOOOL!